Boa tarde, Rio Preto e região, 1h33, que alegria voltarmos e estarmos aqui com vocês. Quem já almoçou? Uma boa cesta, acompanha a Hora da Verdade, deixa baixar o papá, daqui a pouco tem mais. Quem está almoçando agora? Aquele cheiro de comida me dá uma fome que vocês não imaginam. Mas tudo bem, estou esperando um franguinho na panela que eu chegar lá em casa, viu? Eu quero mandar um grande abraço, gente, para um fãzinho que eu tenho aí, o Otavinho Guerra. Beijo, Otavinho Guerra, filho do Bom Baiano, gente boa demais. Quero também mandar um grande abraço, cheio da paz de Deus, para a minha amiga Dona Joana, lá da Vila Toninho. Dona Joana, o esposo, sabe, para a Clarice também, para toda a turma ali. Vila Toninho, vocês estão aqui no nosso coração, viu, gente? Obrigado pelo carinho de vocês aí, viu? Bom, hoje, gente, eu fiz um vídeo logo perto da hora do almoço, lá no meu Facebook, sobre a questão do contorno ferroviário, dos trens. O trem que atrapalha, como diz o Caipira, né? Esses trens que passam aqui em Rio Preto. Então, quem puder, entra no meu Facebook lá, compartilha um assunto interessante, que o nosso jornalismo vai pautar aqui também, e nós vamos voltar nesse assunto, tá bom? Como ontem, começamos um assunto importantíssimo, que mexe com a vida de quase todo mundo aqui em Rio Preto e região. Quem não precisa de comprar gasolina, etanol, quem não tem que trabalhar? Ninguém, poucos usam combustível para passear, a maioria é para trabalhar. Aliás, e hoje eu vou receber aqui o presidente do Sindicato dos Postos. Ontem eu comecei a nossa lava-jato dos combustíveis. Estamos passando a limpo a questão dos combustíveis em Rio Preto. Ontem nós falamos das diferenças de preço, que já não são como eram. Agora a coisa está equilibrada, está realmente tendo uma competitividade aqui em Rio Preto. E hoje nós vamos falar de algo que me chateia muito como consumidor, como cidadão. Eu chego no posto, olho aquela placa e vou entrando com o meu, pois é, na hora que eu estou abastecendo, vou pagar, eu descubro que o preço que eu vi lá na faixa não era o preço que está lá na bomba. Roda o VT e vamos ver se você já passou a mesma situação que eu. Vamos lá. Bom, o consumidor é protegido da propaganda enganosa pelo artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor. Nós temos leis federais da ANP que tratam das placas, o tamanho, o formato, para que você, consumidor, seja informado dos preços. E temos também uma lei municipal, que é daqui de São José do Rio Preto, que determina que o preço do álcool e da gasolina tenha esse comparativo. Ou seja, acima de 70% compensa gasolina, abaixo compensa álcool. No entanto, infelizmente, a maioria dos postos de combustíveis de São José do Rio Preto não respeitam a lei. Nós vamos mostrar para vocês uma série de irregularidades para que você possa distinguir aquele bom posto de combustíveis e aquele que não respeita a lei. E esse esforçado apresentador, para mostrar a verdade para vocês, eu trouxe comigo aqui o Arnaldo Vieira, que é o diretor do PROCON de Rio Preto. Arnaldo, conta para o pessoal que assiste a Companhia da Verdade. Este posto de combustíveis aqui da Avenida Bade Bacite, esta faixa anunciando os preços, está dentro da lei? Essa está, Jean. Por quê? Porque exatamente os dois valores estão na mesma proporção, o consumidor tem acesso direto ao preço, quando é o preço atual e com o preço com o aplicativo. Essa placa está dentro daquilo que o Código de Defesa do Consumidor preconiza. Então, é esse posto, está correto. Perfeito. Então, o que nós podemos entender? Podemos ter dois preços diferentes, não tem problema. No entanto, o tamanho da informação deve estar idêntico. Por que isso, Arnaldo? Porque o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor esclarece exatamente isso no artigo 1º. O preço tem que estar ostensivo, claro, igual, dentro de todas as condições da propaganda publicitária que é divulgada. O que a gente não acredita que seja correto é quando eu faço um preço muito grande para uma promoção e um preço pequenininho no preço comum e real que o consumidor vai pagar. Eu levo o consumidor a ser enganado ou, no momento em que ele está chegando, ele se identifica com aquilo e toma um susto. Gente, e olha o flagrante que nós acabamos de fazer na Avenida Bad Bacite. Arnaldo, bola preta ou bola azul para esse poço de combustíveis? Dá uma olhada lá. Olha que absurdo, não tem placa nenhuma. Bola preta total, Jean. Sem nenhuma identificação de preço para o consumidor em nenhuma das entradas do posto. Violação total do artigo 37, parágrafo 1º. O consumidor fica sem saber o valor do combustível, fica descobrindo o valor que ele vai pagar na bomba, na surpresa, na pegadinha, como a gente já falou. Ou seja, prejudica o direito do consumidor de escolha. Exatamente. A pessoa acaba sendo refém. Ele já estacionou, aí que ele vai tomar a decisão, o processo de decisão, se ele vai abastecer ou não. Mais uma vez, um problema gravíssimo e passivo, inclusive, de multa. Bom, e o mais interessante, não é só a placa dos preços. A do percentual, aquela amarelinha e vermelha, também não tem. Eu vou pedir para o nosso super cinegrafista mostrar que ele já fez as imagens. Olha que impressionante. Você percebe que tem as alças para colocar a placa, só que elas estão vazias. Arnaldo, parece que é proposital. Parece que é proposital, não é possível. Porque eles poderiam fazer essa troca de placa, seja o que for, no horário fora do expediente. Exatamente, madrugada. Ou você exatamente promover algum tipo de anúncio para que o consumidor saiba o valor. Agora, dessa forma como está, o consumidor é pego de surpresa. Na hora que ele chega para abastecer, que ele fica sabendo o preço. E aí que toma um susto, porque já parou. Desceu do carro, se preparou. Às vezes está com família, por exemplo. Ele não vai conseguir ter uma escolha. Ou pelo menos saber até mesmo, por conta da ausência da placa, de diferencial de álcool para gasolina, se ele está fazendo uma boa escolha. Perfeito. Ou seja, a bola? Preta. Pretíssima para esse posto de combustível. Aqui na Avenida Bad Bassitt, em São José do Rio Preto. Arnaldo, fala uma coisa. Faz tempo que você não vai no oftalmologista? Um pouquinho. Suas vistas estão em ordem? Tá, tudo bem. Então tá bom, vamos ver se está em ordem mesmo? Mais ou menos, vamos lá. O que você me fala daqueles dois preços, cada um de um tamanho, um para o etanol, um para a gasolina? O que está escrito lá? Completamente errado, Jean. Álcool a R$ 2,69 quando você tem uma espécie de cartão de débito. E olha, eu estou me esforçando para tentar enxergar. E no dinheiro, o etanol a R$ 2,59. O consumidor chega e dá uma olhada. Primeiro que o número está horrível. Graficamente dizendo, falando, você não consegue identificar direito. Segundo, a pessoa entra no posto, então ela está passando em movimento e ela não consegue entender o que está ali, cartão, débito ou crédito, muito pequenininho, nenhum tipo de publicidade mais... Mas o valor maior está fácil. Ah, sim, exatamente. O R$ 2,59, que é o atraente, se a pessoa se dispuser a pagar cartão, aí está bem visível. Só que o preço real, que seria em tese para você utilizar a promoção ou não, você fica sabendo somente quando você chega perto e na bomba. Perfeito. Arnaldo, então, bola preta ou bola azul? Muito preta, já. Muito preta. Bola preta total, violação do artigo 37, parágrafo primeiro, propaganda enganosa e, principalmente, abusiva. O consumidor é enganado quando chega aqui. É mais uma pegadinha? É mais uma pegadinha. Deveria estar, então, gente, bem claro, do mesmo tamanho. Claro, Arnaldo, pode ser feita diferença no valor do dinheiro e no cartão? Sim, mas na mesma proporção. Respeitando a proporcionalidade e não fazendo você se induzir exatamente a um tipo de preço que você tem que chegar e perguntar o que está acontecendo. Agora, nessa situação, como a gente viu no outro exemplo, que os valores estavam iguais, aqui, claramente, a diferença. Um preço de um tamanho e um outro preço maior. O que atrai é o maior, obviamente, mas se eu não tenho aquela condição naquele momento, eu vou me sujeitar, já abasteci mesmo, a um preço menor que é muito mais caro. Até porque você está dirigindo. Não dá para ficar dirigindo, parando o carro, lendo, tirando óculos. Imagina a cena, Arnaldo. A gente tem que parar o carro, tirar, colocar o óculos. Mas as pessoas da melhor idade, o sofrimento que é totalmente ilegal. Bola preta. É isso aí. Vamos continuar a nossa saga, então. Pois não. Bom, nosso martelo da verdade aqui, eu vou ler para vocês o que diz o artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. Ele diz o seguinte, fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços. Olha o detalhe aí, gente. Pena. Detenção de três meses a um ano e multa. Então, gente, veja bem, aqui não é uma mera multinha, uma mera infração. Então, eu quero falar com você, comerciante dos postos de combustíveis de Rio Preto. Você, que diferente de uma maioria, não coloca a placa, ou coloca essa placa para enganar bobo, dizendo um preço para promoção, outro preço sem promoção, tamanho diferente. Eu quero dizer para a vossa senhoria que isto é crime, que vossa senhoria pode ser processado criminalmente, contratar advogado, ser fichado e até condenado. E sabe o que eu também quero dizer para a vossa senhoria? Renato, fecha aqui. Com todo o carinho do mundo que eu tenho com os consumidores de Rio Preto, o nosso WhatsApp do povo está aberto para receber as fotos de todos os postos. Os de vossas senhorias que eu firmei, eu já sei quais são. E que este humilde advogado, por meio da sua valorosa instituição, a Soprocon, eu vou denunciar todos vocês no Ministério Público, eu vou pedir a abertura de inquérito policial. Então, se estava fácil o negócio, nós vamos dar uma complicadinha com muita calma e tranquilidade. Sabe por quê? Dá minha bola preta aqui, fazendo favor. Sabe por quê? Bola preta não resolve mais para vocês. Não resolve. Então, eu vou dar uma bola preta para vocês e vamos, mediante a minha instituição, a Soprocon, eu vou denunciar todos vocês em nome dos consumidores de Rio Preto. Por isso que eu estou chamando de lavar jato dos combustíveis. Ontem, nós mostramos que o mercado regulou em Rio Preto, legal, mas, infelizmente, está uma brincadeira para não falar outro nome. Tem um posto lá na Filadelfia, então. Ô, gente, me manda para mim aí, quem tem lá naquele posto da Filadelfia, perto da rodoviária lá, manda para mim aquela foto lá, fazer um favor, que é a primeira que eu já vou colocar, é a primeira, tá? É a primeira que eu vou colocar. Então, aqui é assim, tá? Aqui é assim, nós não temos medo nem da onça, não vai ser do rastro dela. Então, a nossa entidade é só propon, e eu vou assinar, eu vou apresentar uma denúncia para o Ministério Público, que isso já virou caso de polícia, o que vocês fazem com os consumidores de Rio Preto, tá? Então, já deu, minha paciência já deu. Mas agora vamos às notas explicativas. Vamos lá. Põe a primeira nota aí. Nós entramos em contato com todo mundo, viu, gente? Falamos com a Fundação Procon, porque ontem eu critiquei fortemente aqui a questão da fiscalização. Ainda brinquei, né? Falei, ninguém vai reclamar porque não tem fiscalização mesmo. Olha o que a Fundação Procon, que é do Estado, diz. A informação deve estar em painel na entrada do estabelecimento de modo que, tanto de dia quanto de noite, e sem precisar entrar no estabelecimento, o consumidor possa visualizar a distância. Além disso, a informação dos preços também deve estar nas bombas. O consumidor que se deparar com uma situação de ausência de informação de preço pode denunciar ao Procon, que conta com uma equipe de fiscalização de postos, de combustíveis que atuam em todo o Estado. Pera aí que eu tenho que dar risada. Pera aí. Tem risadinha aí. Tinha que ter aí, gente. Atua em todo o Estado, mas não atua aqui em Rio Preto. Aqui não. Não, aí não. Risada feita. Vamos voltar para o texto lá agora. Pera aí. Atua em todo o Estado, Rio Preto não faz parte do Estado de São Paulo. Deve ser isso. Porque se tiver fiscalização, não estava essa pouca vergonha. Se tivesse fiscalização em Rio Preto, não estava essa pouca vergonha para o consumidor aqui. Mas vamos continuar. Vamos lá. Só neste ano, 93 postos foram fiscalizados no Estado de São Paulo. No último mês, 26 dos 31 postos fiscalizados estavam irregulares. Olha que absurdo. 26 dos 31 postos estavam irregulares. Cerca de 84% desses postos foram autuados. Então, está vendo aí, gente? A gente não fala besteira aqui na hora da verdade. Aqui a gente fala a verdade. Vocês estão vendo? Eu falei para vocês que está errado o negócio. Vocês viram? Quase 84% dos postos que sofreram fiscalização tinham irregularidade. Está certo? Agora vamos ver o PROCON de Rio Preto. O PROCON de Rio Preto não realiza qualquer tipo de fiscalização, pois desde o ano 2013 o órgão não possui um setor direcionado para as devidas funções e ações fiscalizatórias em Rio Preto e em Rio Preto. A região de São José do Rio Preto possui um núcleo regional da Fundação PROCON, que é essa que acabou de falar que fiscaliza o Estado inteiro, mas esqueceu de Rio Preto. Então, gente, um recado aí para a Fundação PROCON. São José do Rio Preto, 436 quilômetros da capital, existe. Somos 500 mil habitantes e uma metrópole com mais de um milhão em torno. Então, Fundação PROCON, alô, hello, estamos aqui, vamos fiscalizar nós. Uma bolinha preta, a Fundação PROCON também, lógico. Uma bolinha pré-Fundação PROCON, que não tem fiscalizado os postos em Rio Preto, né? E o próprio PROCON Municipal diz que são eles. Agora vamos para as companhias distribuidoras. A Heisen, licenciada da marca Shell no Brasil, diz que considera inaceitável qualquer prática que vise lesar o consumidor. E reitera que a gestão de cada revendedor é de responsabilidade de seu proprietário. Pois bem, e ela está certa. É que, infelizmente, não aparece o nome do posto, mas as cores. Então, fiz questão. Esse posto aí eu não vou contar para ninguém, que é no final da Avenida Badi Baci de Rio Preto. Não vou contar para ninguém. Porque o outro posto, que é o certinho, que eu comecei no início, eu tenho que falar até o nome. É o Petróleo Shopping, tá? Esse está certinho. Então, ó, vou falar a verdade aqui. A faixa bonitinha que eu elogiei no início da matéria é do Petróleo Shopping, um posto de combustível aqui pertinho do SBT, tá bom? Então, o posto que faz bonito, eu falo. O que é ruim? Eu, sem querer, falei o endereço aí. Não devia ter falado, né? É no final da Baia de Baci. Bom, vamos ver o que a companhia Ipiranga fala. A Ipiranga informa que disponibiliza materiais de publicidade que dão igual destaque aos diferentes valores dos combustíveis, por meio ou não do aplicativo, e orienta recorrentemente que seus revendedores utilizem-os. A empresa esclarece também que esses materiais de publicidade foram analisados por órgãos competentes e considerados de acordo com a legislação do Código de Defesa do Consumidor. Pois bem, ficou claro para nós aí, então, que as companhias fazem a parte delas, as companhias. Ficou claro que a lei garante esses direitos ao consumidor, ok? E ficou claro também que o que falta em São José do Rio Preto é fiscalização, e a qual ficou bem evidente que a Fundação Procon, que possui um núcleo fiscalizatório em Rio Preto, não tem fiscalizado os postos. Vocês viram um flagrante que eu fiz também na Avenida Badibacite, de um posto de esquina, perto dali onde caíram aquelas torres de prédio, tá? Aquele posto não tem faixa nenhuma, nem certo e nem errado. Foi um flagrante que nós fizemos, e eu quero chamar agora, falar de coisa boa, com quem respeita o consumidor, e anunciar conosco aqui, é sinal de respeito e credibilidade. Eu quero chamar a minha amiga William Marcia. Olha, ficou até bonito, hein? Eu queria pedir para o Silvio Santos fazer uma chamada para você. Tudo bem, minha querida? Tudo bem, doutor Jean. Boa tarde. Então, fala de uma promoção maravilhosa que a Doctors Loja de Fábrica tem para os nossos telespectadores. Isso mesmo, doutor Jean, porque só quem fabrica tem preço e tem qualidade, né? E a Doctors Colchões, você que precisa trocar o seu colchão, passe em uma das nossas lojas, olha só essa promoção box, mais colchão, casal de mola, selado pelo Inmetro, 12 vezes de 98 no cartão de crédito, disponível em todas as lojas da Doctors Doctors. Poxa vida, por isso que tem esse preço maravilhoso de loja de fábrica, né? É diferente, tem volume, tem quantidade, tem qualidade. Obrigado, Marcia. Obrigado. Muito obrigado, Doctors Colchões. Gente, vamos para o nosso intervalo, o WhatsApp do povo está aí na tela e mandem para mim hoje, amanhã, pode mandar a fotografia das placas ilegais ou a falta de placa. Eu vou denunciar estes postos, tá bom? Intervalo, vamos lá. Vai lá, gente, olha, a Tonelli está com a gente aqui e o mais importante está com você, consumidor, gente. Olha lá, ó, mais tranquilidade, mais segurança para você e para a sua família, é na Tonelli. Olha as ofertas, gente. Pneu aro 13 a partir de R$ 129,90, aro 14 a partir de R$ 179,90 e o aro 15 a partir de R$ 199,90. Pneus novos com 5 anos de garantia e o par de amortecedor a partir de R$ 49,90. Barato, hein? Kit revisão que inclui ali, ó, correia dentada, mais tensor, troca de óleo a partir de R$ 299,90. E o que eu mais gosto de falar? Tudo em 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. A Tonelli fica ali na Nossa Senhora da Paz, 2341. Vem pra cá, gente, faça como eu, Tonelli. E, ó, ligue grátis 0800-503 mil. Obrigado, Tonelli. Bom, e agora nosso querido aqui, Roberto, faça favor, vem cá. O Roberto é o presidente, tudo bem, Roberto? Tudo bem, muito obrigado. O presidente do sindicato dos postos de combustível de Rio Preto costuma dizer que ele é muito injustiçado, porque ele, muitas vezes, ele dá em algumas entrevistas e o pessoal, às vezes, interpreta mal, interpretando que o sindicato é que é responsável de algumas coisas. E não é. O sindicato, ele quer fazer essa ponte, ele quer fazer o que é correto. Conta pra nós aí, Roberto, em relação a essa questão das placas, o que acontece em Rio Preto? Como que vocês, o sindicato, orientam os donos de postos? Bom, Jean, primeiramente, muito obrigado pelo convite. A gente fez até questão de comparecer ao seu programa, que está com muita audiência. Eu que agradeço. E, com relação às placas, Jean, a gente sempre orienta os revendedores quais são os procedimentos corretos de se usarem a mídia. E, infelizmente, em todas as atividades, sejam elas empresas, individuais, existem os bons e os maus profissionais. Sim, todo ramo é assim, né? Exatamente. E, nesse caso, a gente também, existem maus revendedores que não fazem uso adequado da mídia. Conforme você bem expôs aí na matéria, muito bem feita, existem erros. Mas não que os revendedores não estejam sabendo o que estão fazendo. Sabem, e as autoridades que, porventura, tenham que fiscalizar, que os punam e exija que esse revendedor adote os procedimentos corretos. Porque é isso que as próprias companhias deixaram entender, que elas fornecem, inclusive, o material correto. É o pessoal que insiste mesmo em fazer errado. Exatamente. As companhias, elas tanto orientam como fornecem o material publicitário e dizem os procedimentos que devem ser seguidos. Infelizmente, aquele revendedor, na ânsia de querer vender mais, de fazer o mais, sempre o mais, em detrimento do consumidor, ele acaba penalizando. E aí acaba prejudicando o outro dono de posto que faz certo. Com certeza. Que trata-se da concorrência desleal. Perfeitamente. Então é ruim para vocês também. Exatamente. Ou seja, o sindicato também não é favorável a esse tipo de prática, né? De maneira alguma. Pelo contrário. A gente avisa, a gente solicita, só que não tem como eu entrar dentro da sua casa e falar, ó, você tem que tirar o sofá daqui e colocar lá. Uma coisa boa, queria até cumprimentar, que foi um trabalho que você também colaborou, os preços entre Rio Preto e região parece que agora ficaram parecidos, né? Acabou aquela diferença, né? Hoje, realmente, a matéria de ontem mostrou que abastecer em Rio Preto, às vezes, é mais barato que na própria região, né? Exato. Veja bem, o que regula o mercado são vários itens que acabam dando o preço final do produto no mercado, certo? É a cotação do dólar, o preço do barril internacional. Então, isso aí acaba influenciando. Mas, a gente vê que hoje existe um maior equilíbrio entre os preços praticados em São José do Rio Preto e na região. Perfeitamente. Bom, eu quero te agradecer mais uma vez. E se você... não que eu diga que você tenha que fazê-lo, mas eu já dei o recado aqui na TV, e eu até esse final de semana eu faço o levantamento completo, já pedi para a minha equipe, e a Só Procon, a minha entidade, vai representar todos os donos de postos que estão irregulares. Se a fiscalização da Fundação Procon não tem colaborado, nós vamos fazer a nossa parte, viu, Roberto? Ok. E já é um alerta, né? Revendedor, aquele que não esteja adequado, não esteja seguindo a legislação corretamente, que o faça a partir de agora. Beleza. Beleza. Meu amigo, muito obrigado. A USBT está aqui de portas abertas para os representantes dos postos de gasolina. Da mesma forma que nós cobramos quem não cumpre a lei, nós também destacamos e enaltecemos. Você viu o detalhe, eu citei o nome do posto que está fazendo correto. Fiz questão de citar, ganhou até um jabá aqui o posto. Mas é porque faz certo, obedece o consumidor e isso é legal. Ok. Obrigado, Roberto. Muito obrigado. Agradecido. Gente, e o importante é nós, a população, conhecendo os seus direitos, ela tem que se manifestar. Liga na denúncia da Fundação Procon, que é 151, e passa a sua observação. Faça a sua denúncia. Procure o Procon local, a gente tem que agir também. E nós vamos agir essa semana. Então, eu já estou falando, já falei com a minha equipe, na minha entidade. Eu quero levantamento aí, viu? Dona Eunice, doutor Tales, vamos juntar todo mundo aí. Quero levantamento de todos os 100 postos de Rio Preto. E também vamos passar a divulgar, ver se eu consigo semana que vem, já começar a divulgar a nossa pesquisa diária. Vamos divulgar toda sexta-feira o melhor preço de combustíveis em Rio Preto. Tá bom? Bom, agora chegou aquela hora de falar de investimento em você. Eu quero falar da clínica de dentistas para todos. Olha que bacana. Estamos falando, gente, de uma clínica de dentista, que é um novo conceito de clínica odontológica, que oferece serviço de qualidade, com valor diferenciado, para todas as classes. Essa é uma clínica com vários profissionais, uma turma grande, preparada, para você chegar lá e já ser atendido bem rápido. E o mais legal, gente, é uma equipe credenciada, capacitada, gabaritada. E eu falo, gente, aquele meu ditado, investir nos seus dentes é um investimento mesmo, não é um gasto, não. Vai para lá. É facinho chegar ali no centro de Rio Preto. Você que é de fora, pode descer na rodoviária. Referência fácil. Do ladinho da rodoviária, na Bernardino de Campos, 2664. Bem pertinho aqui do centro, ali, do Shopping Azul. Facinho. E pode marcar o horário também. Lá é 3231-1077. Dentista para todos. Aqui você se trata sorrindo. Dá tempo para o WhatsApp aí? Dá tempo aí? Ó, eu quero que vocês, gente, amanhã, amanhã, comece uma outra polêmica aqui na Hora da Verdade. Tem musiquinha, hein, Rafael? Faz musiquinha aí. Tem musiquinha? Coloca a musiquinha. Nós queremos tratar amanhã da polêmica que envolve os serviços de aplicativo de motoristas. Tá? Esta polêmica invadiu o Rio Preto. Onde você chega, estão parecendo Fla-Flu. Taxistas versus motoristas de aplicativo. E o SBT, de forma rápida, de forma inteligente, está dando espaço para os dois. Então, amanhã, teremos uma matéria que eu fiz com os motoristas de aplicativos. No dia seguinte, é a vez dos motoristas de táxi e mototáxi. Então, o SBT, a Hora da Verdade. Aqui, nós primamos por justiça. Vamos entrar no meio desse Fla-Flu, no meio desse Corinthians e Palmeiras. Importante que vai terminar empatado, porque quem vai ganhar é o povo que precisa de serviço com qualidade. Manda recadinho para mim no WhatsApp do povo. Entra no meu Facebook, meu Instagram também está aí. Vamos participar, vamos interagir. A paz de Deus. Até amanhã. Beijo para vocês.